Sr. Presidente, boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Agradecemos a presença e os contributos de todos que se revestem da maior importância para o grupo parlamentar do PSD e que dão razão às preocupações do PSD. Reforçamos o facto do Governo não ter incluído medidas e propostas para a recuperação do setor cultural e criativo no plano de recuperação e resiliência, pois esta é realmente uma falha muito grave e que prova que, mais uma vez, a falta de consideração que o Governo teve para todo o setor cultural e criativo. Sublinhamos ainda que os testemunhos hoje aqui ouvidos têm denotado um abandono e desleixo por parte do Governo em todo o setor da cultura e, em especial, do património. É por isso, assim, absolutamente indispensável que o Governo olhe para os contributos que as entidades dos mais diversos quadrantes da área cultural têm dado para que se inicie um processo de recuperação e de reanimação do setor. Poderão contar com o PSD para pressionar e fazer cumprir a resolução por nós proposta e aprovada quanto diz respeito à inclusão dos 2% na cultura do PRR. Deixo uma última pergunta por parte do PSD às entidades presentes. Quais são as verdadeiras expectativas que têm neste momento e qual a esperança que depositam neste Ministério da Cultura e Governo? Muito obrigada.